Galera, mais uma técnica de finalização. Dessa vez, ataque de leg lock, tá bom? Eu estou aqui com o meu aluno Marcos, que está me ajudando, tá bom? Nessa técnica aí. Ataque de leg lock, eu vou fazer um contra-ataque com chave de pé, tá bom? Mais uma vez. Vamos por tempo agora. Tempo um, pego o joelho dele e abro para sobrar o pé e trago para a perna. Tempo dois, entro com essa mão aqui, com o calcanhar, tá? E com essa mão aqui, eu pego um dedo lindinho dele aqui, bem no meio. Um dedo lindinho. E fecho no meu punho. Tá feito a chave, tá bom? Mais uma vez. Tempo um. Puxo o joelho dele para fora e trago para a perna. Vai sobrar o pé. Entro com a mão esquerda, pegando o pé dele e levantando aqui para ajudar. Com essa mão aqui, no dedo mínimo, bem no meio da minha mão. Trago, fecho no meu punho e já está feito. Tá bom? Galera. Valeu. Até a próxima aí. Vai da jiu-jitsu. Pronto. Tchau. Tchau.